Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Então galera, é o seguinte, acabou de chegar, na verdade já faz três dias que chegou, essa incrível máquina aqui, que é o Asus ROG Ally, mais um integrante aí pra minha família dos meus games, e mais um integrante branco, né? Eu tenho o Nintendo Switch OLED branco, tenho o Xbox Series S branco, e só o PS Vita aí, que é, vamos dizer, a ovelha negra da família. Eu tô muito feliz de ter adquirido esse console aqui, que na verdade se trata de um console, apesar de ser um PC, e eu fiz um box, fiz uns shorts aí, mas eu vou pôr aí o vídeo do unbox, pra vocês verem como vem. Esse aqui é o Asus ROG Ally do Z1 Extreme, né? Aquele processador mais potente, porque tem dois processadores, né? Duas versões, tem o Z1 normal, e esse aqui que é o Z1 Extreme. Ele vem assim, completinho, o que eu senti falta foi só a case, mas eu já fiz o pedido de uma case, uma case na verdade pra viagem, né? Pra poder levar todos os acessórios, assim que chegar vou fazer um vídeo aqui no canal. E como vocês estão vendo aí, a caixa dele é tudo de primeira qualidade, veio bem acomodado na caixa. Assim, é um produto prêmio, né? É caro, eu imagino que no Brasil ele deve estar muito caro, eu não olhei, mas se eu não me engano, tá acima dos 6 mil reais. E eu acabei comprando porque eu encontrei uma oportunidade incrível, eu estava de olho nele já faz uns dois meses, na verdade. E apareceu uma oportunidade incrível aqui, de promoção de Natal aqui na Suíça. E eu vou pagar incríveis 12 parcelas de 48 euros na Amazon. Eu vou até mostrar aí pra vocês a compra que eu fiz, por incrível que pareça, vai dar incrível 12 parcelas de 48 euros. Essa máquina aqui incrível que eu adquiri. Então, não podia perder essa oportunidade. 48 euros, mesmo convertendo pra real, é muito pouco. Dá aí em torno de, pouco mais de 250 reais por mês, pra uma máquina incrível como essa. E eu tô querendo usar ele não só pra, principalmente pra gamer, né? Mas eu tô querendo usar ele como meu setup aí. Apesar que eu tenho um notebook bem parrudo, mas eu acredito que esse portátil aqui vai ser mais prático e adequado pra as coisas que eu quero fazer e os testes e, enfim, até pra trabalho no meu dia a dia. Como vocês viram aí no box, se trata aí de um produto de excelente qualidade. E aqui, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu já instalei alguns jogos, já fiz alguns testes. Já configurei ele, já atualizei. E já configurei aqui o leitor de digital, que é bem bacana. Ele tem leitor de digital, é muito prático aí pra segurança. E, como eu disse pra vocês, eu já instalei alguns joguinhos aqui. E aqui, eu já instalei alguns jogos, né? Você clica nesse botão aqui. Aqui mostra os jogos que você tem instalado. Eu tô com a Epic Games, a Steam e a Xbox, né? Eu tenho alguns jogos do Xbox que eu posso instalar aqui no meu Asus Hog Alliance. Eu já fiz uns testes, né? Aqui no Horizon Zero Dawn. E, assim, a performance dele foi incrível. Eu joguei aproximadamente 15 minutos. O ajuste dele de desempenho em 15 watts. E, assim, rodou super fluido. Muito melhor que no meu PC. Eu tenho um Acer Aspire 5 com um i5 de 11ª geração. E uma RTX 1650 de 4 GB. E, assim, a performance dele aqui no Hog Alliance foi muito mais fluida, né? Nos FPS. Hoje eu não vou mostrar isso, mas é só um adiantamento aí da potência. E, assim, a primeira impressão que eu tive desse portátil aqui. Ele realmente é um PC parrudo. Um PC aí que vai me trazer aí muitas alegrias aí e poder curtir muitos jogos. E, por incrível que pareça, eu jogando aqui o Horizon Zero Dawn, ele praticamente não escutei o barulho da ventoinha, do cooler dele funcionando. Ele não esquentou tanto. Apesar que eu joguei 15, 20 minutos só. Mas, mesmo assim, no meu Acer Aspire, quando eu começo a jogar, logo depois de 10, 15 minutos, ele já começa a ligar os coolers dele. Eu tenho uma força que até parece que vai levantar voo no meu laptop. E aqui, já logo de cara, eu já tive uma impressão melhor no desempenho. E ele vem 512 GB, né? A minha ideia é comprar um SSD maior. Pois eu sei que tem muito problema aí, teve muito problema aí com cartão de memória para esse console. Pretendo comprar um SSD aí bem maior, né? Do que o dele. No caso dele aí de 512 GB, eu estou com a intenção de pegar um de 2 TB para não ter a necessidade de usar um SSD. E, galera, é um console assim. Eu vou fazer mais testes. Eu só vim aqui trazer as primeiras impressões. Mas, realmente, é um console, um PC gamer aqui que o peso dele é praticamente igual ao do Switch. A pegada dele é muito boa. Os botões dele, ó. Eu até pus aqui o controle do Xbox para vocês verem. É praticamente igual aqui os botões, né? O tamanho e o analógico. E aqui também, ó. Se você comparar, ó. É praticamente igual ao do controle. Então, assim, a pegada para jogar, os botões aqui, é muito boa. Eu uso o que eu tive dele. Estar com ele na mão e de jogar foi incrível. Eu acredito que, assim, vai ser um PC que eu vou usar muito. Vou usufruir muito aqui da sua capacidade, né? Por ser um PC bem potente. Enfim, essa é a minha impressão inicial. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí das primeiras impressões. É claro que não é a minha análise final. Eu ainda vou fazer mais testes. Mas a primeira impressão realmente é sensacional. Por enquanto, é tudo o que eu esperava desse console aqui, desse PC portátil. E se você gostou do vídeo aí, gostou da dica, dá um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.